Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês pra falar de Playstation 2. Bom, como vocês já devem ter assistido alguns vídeos aqui no canal, eu tive o privilégio de poder ir num flea market, que nada seria que uma feira do rolo aqui nos Estados Unidos, e conseguir comprar alguns jogos de Playstation 2 original. Eu tive sim o Playstation 2 lá nos meados dos anos 2000, na verdade o Playstation 2 foi lançado em 2000 e eu tive o privilégio de tê-lo lá em 2004, porque o meu pai e o meu tio e minha tia me deram de presente, cada um pagou metade pra vocês verem como era caro ter um Playstation 2 lá nos anos 2000. Claro, no Brasil era muito difícil você ver um jogo de Playstation 2 original, então eu consegui comprar alguns jogos e vou fazer uma série aqui pro canal e até quero saber a opinião de vocês, se vocês realmente se interessam em assistir essa série, é trazendo gameplays de jogos que eu não joguei ou tendo a experiência pela primeira vez, como seria lá, como se fosse nos anos 2000. Não vou colocar a memory card no Playstation, vou colocar o jogo, a gameplay vai ser capturada diretamente pelo Playstation 2 e vou trazer um pouquinho pra vocês de jogabilidade, um pouco das primeiras impressões na ideia de pegar como era nos anos 2000. Agora eu vou usar um Playstation 2 Fat, ele já tá ligadinho aqui porque já tá com a placa de captura, queria testar pra ver se funcionava legal. Aqui o meu controlezinho que eu comprei recentemente e hoje o jogo da vez vai ser o The Simpsons Road Rage, tá? O The Simpsons Road Rage. Vou colocar gameplay aqui pra vocês e vamos pro vídeo. O The Simpsons Road Rage Bom, galera, aqui é a ceninha do começo do game, né? Vou deixar um pouquinho pra... Vamos ver como era a abertura. Ele falou, não quero mais que jogue videogame, eu quero assistir televisão. Como sempre, o Simpsons era bem... Bem... É como fala, debochado, né? Ele tá falando de... Uma nova linha de ônibus nucleares totalmente safe, né? Totalmente... Sem problemas, né? Se falar que é saudável, aham. Aí tá falando, como sempre, a Lisa, né? A defesa à saúde pública, hein? Aí ele falando, ah, me dá uma ideia. Aí, Homer pra contratar o Homer, né? Vamos pro jogo logo de uma vez, né? É isso que eles falam aqui. E vamos pra gameplay, né? Então aqui, The Simpsons Road Rage. Press Start. Vamos lá. Bom, galera, aqui no menu, temos Road Rage, Sunday Drive, Mission Mode e opções, tá? Eu tirei as músicas, galera, porque vocês sabem como o YouTube funciona, né? É capaz de eu colocar uma música, é um menu do jogo, mas é capaz de eu tomar strike, tomar alguns direitos autorais. E aí, todo o trabalho aqui pra fazer o vídeo, pra trazer pra vocês, é perdido por conta de direitos autorais. Então, por isso que eu tirei a música. Mas a música aqui do menu, nada mais é que aquela música dos Simpsons. Aquela música padrãozinha deles, né? Vamos ver esse Road Rage Modo aqui. Aqui temos os carrinhos que tem disponíveis. Eu tenho a necessidade de speed. Aqui ele fala, a necessidade de speed. Homer, temos o Bart. Eu sou o Bart Simpson, quem é que você? Tem a Marge. O carrinho dela ali. Como sempre, se fosse hoje, esse jogo sendo lançado... Ah, fica fora do meu caminho! Cara, hoje em dia, esse jogo aí, você ia tomar hate. Aqui a Lisa. Um carro elétrico ali, pareceu uma tomada ali, ó, galera. Ponto, saiu da tomada. E aqui, o Grandpa. Niga, tá. E aqui, tem o Willy, tem o Chef Wigan, o Otto, o Moe, o Barney. Mas, infelizmente, não dá nem pra ver esses carros. Sua, Paul, Krusty, Flanders, Homer, o Revenendo Lovejoy, o Cobra, né? Snake. E o Professor Frink. E tem um aqui, secreto aqui, a gente não consegue... Legal, não dá pra escolher. Vamos colocar... Vamos colocar aqui o... O Bart. E por enquanto, só tem disponível, só Evergreen Terrace. Que é onde eles moram lá, né? Então, vamos lá. Vamos ver como é que é a gameplay desse joguinho aqui. O Load. Eu vou deixar, galera, esse Load aqui, só pra vocês terem uma ideia. Eu já joguei esse jogo. Vou ser sincero pra vocês. Joguei aqui, tava em casa. Olha o tempo de demora pro Load, gente. Hoje a gente tá tão acostumado com o SSD, né? Com as coisas tão mais rápidas, as coisas... E ainda assim, a gente ainda reclama que demora em alguns tipos de jogos. Mas olha como era o carregamento lá na época do PlayStation 2, gente. Isso aí é 20 anos atrás. Olha isso, galera. Olha o tempo aqui. Dá pra... Cara, dá pra ali... Sei lá. Fazer uma louça ali, lavar uma louça. Colocar uma roupa na máquina. Olha lá. E... Olha lá, né? Será que não tenha travado, né, cara? Não travou até... Todas essas vezes que eu joguei, não travou nenhuma. E agora... Não vai travar, não. Aí. Começou a gameplay. A gameplay aqui, galera, lembra muito Crazy Taxi. Quem jogou Crazy Taxi no Dreamcast, ou até mesmo aqui no PlayStation. Então você vem aqui e pega... Opa. Bora lá, Nelson. Onde? É bem legal que você está cortando a escola. Mas eu ainda tenho um velho em você. Eita. Aí você tem que levar a pessoa até o... Eita, mano. Mas um... Assim... Eu já sou ruim, mas os controles aqui é bem sensível, mano. Opa. Espera aí. Opa. Opa. Era de vida aqui. Opa. Aí você vai ganhando dinheiro lá, ó. Opa, tem um cara aqui, ó. Muito bom. Para um lago. Olha a professora. Entra aí, professora. O que? Você não responde. É, isso aí. Eu não responde. Tá bom. Você tem que levar. Eita, me levar para o Seymour, né? Se alguém me perguntar, apenas me lembrar que estamos marcando o caso. na casa do Seymour. O que ela vai fazer lá? Ela falou que não é na ponta de ninguém. Vamos lá. Vamos embora lá. Aí. Ela falou que eu dirijo melhor que o Seymour. É lógico, né, mano? Que... O que é o Flanders? Para a igreja. Você me levou para a igreja, ele me tornaria o mais feliz. Opa, sai, 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 sai. Eu queria ter deixado a música, gente, mas eu fiquei meio cabreiro de deixar a música. E aí tomar um direito autoral aí do YouTube. Mas as músicas são bem legais, cara. Vai, né? Que o jogo é dos anos 2000 e pouco. Aí não entende que é gameplay. gameplay, infelizmente, sabe como é, né? Vamos lá. Opa, opa. É tipo um Crazy Taxi, galera. Olha lá. Crazy Taxi. Opa. Lógico, meu. Aqui é a motorista. Vamos lá. Da hora. Sai batendo tudo. Opa. Eita, eita. Vocês estão vendo aqui, ó. A motorista... E aí você vai fazendo as... Levando a galera pra lá e pra cá. E vai ganhando dinheiro. E vai ganhando tempo ali. É igual um Crazy Taxi, né? Esse modo aqui. É divertido, cara. Divertido. As vozes aqui, é claro que não... É os dubladores dos Simpsons, né? Dos Estados Unidos. Opa. Opa. Vamos pro cara da polícia ali, cara. Opa. Aê. Opa, vou entregar aqui. Aê. Aqui. Aí, ó. Você é totalmente rato. Vamos pro outro modo, galera. Vamos pro outro modo, porque senão aqui vai até... Aqui no menu, vamos para o Sundry Drive. Pra ver como que é esse Sundry Drive. Agora eu vou escolher a margem. Aqui a gente também só tem o Evergreen. E vamos ver o que que é esse modo. Esse modo aqui eu nem me lembro se eu cliquei, galera. Mas vamos dar uma olhada. Eu vou cortar aqui pra não ter que esperar o load de novo, porque senão vocês sabem, né? Bom, esse Sundry Drive aqui, pelo que eu tô vendo, é igual a outro modo. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. Ah, aqui é o modo... Você vai tranquilo. Aqui não tem tempo, ó, galera. A mesma coisa, só que... Sem tempo, ó. Aí, beleza. Vamos pro terceiro modo, então. Vamos testar o terceiro modo. Bom, continuando, vamos para o terceiro modo. Então, Mission Mode. Aqui a gente vai fazendo as missãozinhas. Provavelmente deve ser o modo história, né? São dez missõezinhas que tem aqui. Vamos fazer a primeira? Do Willy. Opa, aqui, ó, newspaper boxes. Você tem que pegar dez caixas. Ixi, mano, eu fiz essa missão aqui. É mó difícil, gente. Ó, modo missão aqui. Eu tenho que ir passando. O problema é controlar aqui. Primeiro que eu sou ruim, né? Vou bater ali no negócio aqui. Opa. Aí sai da frente. Aí os caras atrapalham, meu. Aí é complicado, cara. Aí é... Opa, tem aqui, ó. Opa, lá. Ó, lá. Ó, você viu o cara fechou ali? Pra atrapalhar mesmo. Nossa, mano. Que... O pior é que aqui já era, já. Aqui já era. Trinta segundos, já era. Ó, já vamos, vamos, vamos. Sai, sai, sai. Não vai dar tempo não, mano. Vinte segundos. Opa. Ixi, mano, falta duas, mano. Será que vai dar? Aí, deu. Aí, ó. Aí, ó. Quem falou que não era possível ganhar o campeonato, eu ganhei. Mission complete. Vamos ver a próxima missão. Play next mission. Missão número 2. Mr. Burns. Homer on the run. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Essa missãozinha aqui é levar o Homer pro trabalho em 25 segundos. Bora. Oi. Lembra o que o padre disse a você sobre ser responsável e estar chegando para o trabalho em tempo? Bem, é tudo uma luta. Homer, isso é a América pra mim. Vamos, 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 vamos. Vamos embora. Ó, mano. Vocês viram isso? Que absurdo que aconteceu aqui, cara? Vamos tentar, né? Vamos tentar mais uma vez. Agora a gente vai ter que acertar. Não entendi, não entendi qual é que é que o cara bateu em mim, mano. Doideira. Sai. Agora a gente tá desperto. Ó, mano. Ó, o cara tá ali pra atrapalhar mesmo. Aí, ó. Missão complete. Aí, ó. Mais outra. Eita, Homer. Bom, galera, e aqui Head to Head, provavelmente, pra jogar de duas pessoas. Basicamente, esse que é o jogo aqui do Simpsons. O Road Rage. Eu sei que muita gente fala do Hit and Run também, que é um bom jogo. Mas esse eu ainda não possuo. Quem sabe uma hora eu consigo ter esse joguinho e trazer gameplay aqui pra vocês. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho intenção de trazer mais vídeos falando aí sobre Playstation 2. Trazendo gameplay de Playstation 2 e Playstation 1 também. E outros consoles, né? Eu tô com o Super Nintendo aqui também. Preciso mostrar pra vocês aqui no canal. Se você curtiu este tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto esperto. Valeu, tamo junto. Fui!